Mantenendo o ofício da classe dos vigias escolares da educação, senhor Fábio Carlos Paes. Fábio, Carlos, Paes. Fábio, Carlos, Paes. Fábio, venha casa chamada aqui, meu filho. 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 Quero também agradecer aos nossos amigos vereadores, que muitos estão lutando pela nossa reivindicação. Quero dar uma boa noite a todos os vigias que aqui comigo estão. Senhor, nós hoje estamos aqui mais uma vez, se não me para a memória, eu acho que é a terceira sessão, né? Que é a terceira sessão que nós estamos aqui reivindicando o nosso trabalho. Algumas semanas atrás, nós estávamos na prefeitura municipal, aonde nós fomos recebidos pelo vice-prefeito, fomos recebidos pelo vice-prefeito Filipe, que ficou de nos falar alguma coisa numa sexta-feira, e o telefone tocava, 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 né? A gente ligava e nada foi falado. Mas o relato que eu queria trazer aqui, eu queria me importar ao vídeo do governo, se assim eu posso, passando para ele o seguinte, é o Miguel Lencar, não é isso? Novo vereador, tudo bem? Nós hoje poderíamos estar falando como prefeito, mas nós sabemos agir nesse prefeito como anda lotado. Então temos que reportar a você. Miguel, me permite a pergunta, fazer uma pergunta para você, você é nascido e criado em Cabo Frigo? Muito bom. Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz ao secretário, e ele me respondeu com muita ignorância, porque eu acho que a secretaria que ele está deveria ser muito longe da educação, ele deveria estar em outra secretaria, não na educação. Mas em todas as crises que nós já passamos, dentro da cidade de Cabo Frigo, nós já passamos por crises piores, mas os prefeitos e governantes que já passaram, nunca mandou funcionário vigia de escola embora. Cortaram sim o nosso salário, tiraram o funcionário noturno, mas nós nunca fomos mexidos por prefeito. E agora o secretário de educação, ele vem a público tentando trazer o CEP, atingir a nossa classe de vigia. E eu levei, eu tive a honra de levar a classe do CEP dentro da programação do Alvaro Valério, desmentindo o secretário de educação. E agora o secretário de educação, senhor presidente, numa oportunidade muito errônea da sua parte, tentou em palavras agredir os vigias que aqui estão e podem confirmar isso. E também tentando colocar vocês, 17 vereadores contra a gente. Mas por que, Fábio? Por que contra vocês? Porque ele falou que vocês, que ele tinha o aval da casa dos 17 vereadores e do Ministério Público a derrotar a gente. E aí vai uma pergunta somente. Só vai uma pergunta. Será que um secretário, que não é caufriense, um secretário, que isso não me falha a memória, deve estar aí no governo seis a oito meses, tem mais poder do que as 17 cadeiras que aqui estão? 17 vereadores, vocês têm voz da FIFA para calar um secretário que não é da educação. Ele virou para nós na rádio, para o Maurício Valério, e falou que nós éramos peso morto, e falou que nós éramos pessoas estranhas na educação. Eu não sei se ele está ouvindo, se ele está ouvindo, vai de muito som para ele nessa tarde. Estranho é você, que não era para estar ocupado no lugar que está. Você que é uma pessoa estranha, aqui tem pessoas vigias, seu presidente, e nobres vereadores, que não é simplesmente um vigia que chega ali, senta a leitura na sua cadeira e fica. Não. Ele pinta a escola. Eu troco o ventilador, eu sou vigia. Eu troco o ventilador. Eu troco portas que os alunos escangraram. Eu troco. Eu troco fechadura. Nós trocamos. Todos nós trocamos. Todos nós trabalhando na escola. Agora, de uma hora para outra, o prefeito pediu um corte em cada secretaria. Ele olhou. Opa, vamos ouvir os vigias. Vamos cortar eles, que aí não vou fazer nada. Ele está muito enganado, porque nós vamos até o fim. Isso aí. Então, o seu líder do governo, Miguel Alancar, eu acho que às vezes o senhor, como em outras sessões, nós já vimos aqui, o senhor apanha, mas porque tem as costas largas, e o senhor foi eleito pelo povo. Agora, o próprio ele é tão bom. Então, eu te peço humildemente, como o líder do governo, nos ajude a reverter isso. Eu liguei para o senhor hoje aqui, e ele não pôde vir, porque teve dia, senhor presidente, que ele, que ele soube, que ele ia ser despejado, ele está acamado. Ele está acamado. Que é seu alívio, que é vigia da escola danável. Lá de perto da Vox, por ali, ele está acamado. Por quê? Porque o alto salário, que assim o secretário fala, que a gente tira, foi para a rádio, falar que os vigias, tiram da prefeitura, quatro milhões de reais. Quatro milhões de reais. A verdade é que eu posso ter. Duzentos e dez vigias, ganhando mil e duzentos reais. Que conta é essa, Jefferson? Colocar uma vez em rede de pagamento. De conta é essa. Quatro milhões de reais. E isso eu coloquei na conta, dos duzentos e dez vigias, no aturno. Sendo que o diurno, ganha bem menos. Porque é só sábado, nem que feiado. Só que eu coloquei direto, para ver se ajudava mais um pouco ele. Um secretário, que não era para estar no lugar que estava. Nós já tivemos um secretário de ligação excelente. Excelente. E agora, vem o indivíduo, vem o indivíduo, que tentou agredir a gente com palavras verbais, e falou que ele era homem. Dentro da prefeitura, de fora da prefeitura. E foi para cima da gente. E ainda foi para cima da gente tentar agredir a gente. É um homem desse, é um secretário desse, que as nossas crianças esperam, ter como diretor, ter como secretário, eu repudio nesta noite. Vocês como vereadores, 17 vereadores, vocês têm voz ativa. Tem pessoas aqui, que quando a conta foi trocada para o Banco Santander, por alguma razão, se endividaram. Estão pagando empréstimo. E de uma hora para a outra, eles vão ficar sem emprego? Nós vamos ficar sem emprego? Por causa de um secretário? Está na hora de ele colocar o valorzinho na mochila e ir embora. Ele não pertence a Cabo Fim, nem Cabo Fim quer ele aqui. Eu falei para ele, em frente à prefeitura, eu posso ficar sem meu emprego. Porque eu sou jovem, e posso lutar. Eu posso vender bala na rua, eu posso fazer o que for. Só que você na secretaria não fica. Eu tiro você da secretaria de educação. Eu tirei o diretor de escola. Levei ele até o Ministério da Educação. Porque ele estava queimando o livro das crianças na minha frente. E eu não adotei isso. Eu tirei ele da escola Tânia Ásia. E do mesmo jeito, eu posso tirar juntamente com todos vocês que aqui estão. Nós não estamos levantando bandeira de partido. Nós estamos levantando bandeira do Trabalha Pouro, que está ali e na cidade. Eu quero me pronunciar. E você dá direito. Infelizmente, a gente não pode abrir essa sessão, senão a gente não vai conseguir ter a sessão. Quero aqui agradecer e parabenizar o Fábio. Dizer que essa casa é uma casa democrática. que é o secretário, sua Cláudia Leitão, de achar necessidade, de sentir que precisa ver essa casa, que possamos fazer novo.